A nossa terceira pasta é canto fibra com machiado. É um canto fibra diferente. Então assista até o final. Se inscreva no canal. Observe que tem aqui um machiado logo no comecinho do canto. Olha só. Já começa aqui com o machiado e o canto tocando. E depois você pode ver que tem aqui o intervalo de canto para canto. Menos de 2 segundos de canto para canto. 1,70 segundos de canto para canto. E você tem aqui depois desse período. Aqui também tem um machiado mais conciso. E também tem... Aqui também nós temos a virada com o boi. Olha aí para você entender. É para você o seguinte pessoal. Muito fácil e tranquilo você baixar estes arquivos aí no seu computador. Depois de haver baixado você pode transportá-lo para um cartão de memória como esse aqui. Ou então para um pendrive como esse aqui. E você fazer um uso aí no seu aparelho que você utiliza aí no seu plantel. Quero dizer que você deva utilizar um pendrive ou um cartão de memória original. É importante para que os arquivos rodem perfeitamente dentro do seu cartão de memória ou pendrive. E também você receberá instruções de como baixar estes arquivos. É importante eu falar para você que estes arquivos estão em nuvem. E você recebe links para baixá-los no seu computador. E é muito importante eu dizer para você que ele não sofre nenhum tipo de compactação. Do jeito que ele foi gravado aqui no meu PC. Você recebe aí no seu computador. Sem perder a qualidade do arquivo. Sem perder a qualidade. Sem interferir na qualidade do áudio. Você então receberá o WAV de 44.1 QHZ 16 bits. E também MP3 de 320 kbps. A qualidade de CD. Qualidade excelente para você ensinar o teu filhote a cantar. Então não faça uso de arquivos em baixa resolução. Fora de frequência. Para não perder tempo e fazer o seu filhote não entender as notas que estão sendo tocadas. E se você ainda não é inscrito aqui desse canal. Inscreva-se no canal. Deixe o like para ajudar aqui com a divulgação. E falando em divulgação. Coloque este vídeo também nos grupos que você participa. Os grupos de criadores que você participa. Coloque lá também nas suas mídias sociais. Agradeço por você ter assistido este vídeo até aqui. Um forte abraço. E até um próximo vídeo. Agradeço. Agradeço. O que é que você está assistindo? Agradeço. Agradeço. Legenda por Sônia Ruberti